Pessoal, boa notícia para o Rúdi Ramos e toda a região. Estou aqui ao lado do Dr. Geraldo, nosso secretário da Saúde, exatamente em frente à nossa UBS do Rúdi e ao lado a UPA. A partir de hoje nós vamos iniciar a revitalização desses dois espaços. Tirando vazamentos, reformando o telhado, fazendo pintura interna e externa, deixando esse ambiente melhor para quem trabalha e principalmente para quem precisar do nosso atendimento na UPA e na UBS. Um investimento de R$ 660 mil. Começa hoje e em 90 dias estará em treino. Parabéns, Rúdi Ramos.